Veja uma novidade que vai facilitar a sua vida, SoliWash, o único sistema para lavar tênis em lavadoras e tanquinhos, testado e aprovado em laboratórios. É muito simples utilizar SoliWash, veja porquê. Verifique antes se no solado do tênis não há resíduos de barros, chicletes ou pedrinhas. Então, coloque um par de tênis, um pé em cada bolsa. Não precisa retirar o cardaço ou a palmilha. Feche bem as bolsas, pressionando o velcro, para que seus tênis fiquem seguros durante a lavagem. Ao colocar SoliWash dentro da lavadora, coloque o tênis, um de frente para o outro. No dispenser da sua lavadora, coloque apenas sabão e pó. Não é preciso usar amaciante nem alvejante. Feche a tampa da sua lavadora e escolha o ciclo de menor tempo de lavagem ao menor nível de água. Ao final da lavagem, seu tênis está quase seco. Basta deixá-lo na sombra e pronto! Agora que você viu a eficiência e a praticidade de SoliWash, você terá os tênis limpos e mais tempo para você!